Onde ele chega Onde ele chega A galera tá encostando A festa tá limando O paredão já tá tocando O paredão toca Minha zenina rebolando A galera agitando E a poeira levantando O paredão toca Minha zenina rebolando O paredão toca Minha zenina rebolando A galera agitando E a poeira levantando Vaqueiro logo Visco que eu vou te dizer A festa só acaba Quando o dia amanhecer Eita porrazão Os mandos Estourou, menino Onde ele chega A galera tá encostando A festa tá limando O paredão já tá tocando Vaqueiro logo Grito escudo Eu vou te dizer A festa só acaba Quando o dia amanhecer Onde ele chega A galera tá encostando A festa tá limando O paredão já tá tocando Vaqueiro logo Grito escudo Eu vou te dizer A festa só acaba Quando o dia amanhecer O paredão toca O paredão toca Minha zenina rebolando A galera agitando E a poeira levantando Vaqueiro logo Vaqueiro logo Grito escudo A festa só acaba Quando o dia amanhecer Ré wireta A ventilda A festa weliscer Está prophgrupão Contra a festa A festa A poner ir r Porra são os manos! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda éível Desistindo ainda não perceber Teольш 스ca agreement De que eu vou botar pra você Vota comigo, bebê Vota comigo, bebê De que eu vou botar pra você De que eu vou botar pra você Vota comigo, bebê Vota comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perceber E tem cama, bota pra você 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 Anda comigo, bebê, anda comigo, bebê E tem como botar pra você, e tem como botar pra você Anda comigo, bebê, anda comigo, bebê E tem como botar pra você, e tem como botar você E só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer Esse abraço só você que tem, o seu beijo só você que tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê E só você faz meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer Esse abraço só você que tem, o seu beijo só você que tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê E volta, bebê, e volta, neném, e volta, bebê E volta, bebê, e volta, bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fé no sobremundo, meu morador vai acabar tomando um susto E olha o caminhão do elemento, é fácil, bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cedura A disposição pra tombar, duas viaduras, o fotocíteo é uma mistura Morando na praia, desde assim a vida é dura Tá gerando suave, turnada, o clima mura E vai passar na frente a máquina de costura, ela é de costura Enquadra a dona beca de veludo, ninguém sabe, eu quero todo mundo mundo E vai acordar na fé no sobremundo, meu morador vai acabar tomando um susto Enquadra a dona beca de veludo, ninguém sabe, eu quero todo mundo mundo E vai acordar na fé no sobremundo, meu morador vai acabar tomando um susto Porração, os cuinos! E verde é sal, olha as turma que passando mal Que legal, hoje eu tô nascendo e o canal Tá nevando em portão, já resgate o manal Vai pra vir da sombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, beijos e no pideuzinho Vai cortando a onda, nunca vim mascando Enquadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mundo E vai cortando a perna no sobremundo Namorado, vai acabar tomando susto E foi o caminho do elemento, é um passo bem lindo Vai fechando o tempo, ganhando faca na cedura A disposição pra tomar com as viaduras Motociste é uma mistura Mora aqui na praia, às vezes assim a vida é dura Tá gerando suave, do natal, clima muda E vai passando a frente a máquina de costura Ela é de costura Enquadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mundo E vai cortando a perna no sobremundo Namorado, vai acabar tomando susto Enquadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mundo E vai cortando a perna no sobremundo Namorado, vai acabar tomando susto E vai cortando a perna no sobremundo Hum... Parei, pensei, passei, travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu dava Eu vim aqui só pra beber, eu passo a raiva Solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Porração Os manos Parei, pensei, passei, travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu dava Eu vim aqui só pra beber, eu passo a raiva Solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bem, você beija Eu bem, você beija Porração, os panos! E quando eu faço de reluts as novinhas gostam Só porque tem o dinheiro só o vaqueiro da roça Ela não gosta do cavalo, só da minha reluts E quando chega diz assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu li, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas viram na pegada do patrão E quer andar na minha reluts Só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu faço de reluts as novinhas gostam Só porque tem o dinheiro só o vaqueiro da roça Ela não gosta do cavalo, só da minha reluts E as novinhas gostam do cavalo, só da minha reluts as novinhas gostam E quando eu li, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas gostam da pegada do patrão E quem quer andar na minha reluts Só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de 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 gasolina E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo E pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo E pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Por onde estou andas? Que não vem, mas me vê No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se mata a saudade, vem me procurar Vou te chamar de papazinho quando você precisa Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisa Por onde estou andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar de papazinho quando você precisa 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 Se vai deixar a porta aberta para não ser bom A menos tomar de papazinho quando você precisa Vou te chamar de papazinho quando você precisa Eu te chamar de papazinho quando você precisa Se tem meu WhatsApp quando você precisa Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sapo da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você pode deixar a porta aberta para o nosso encontro Amanhã não estou lá em ponto Aquele jeito para a gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não molda Eu sei, você estava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sapato da sala, da rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sapato da sala, da rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Ou na sua cama, a gente faz amor Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade E não quer se entregar de novo E medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade E não quer se entregar de novo E não quer se entregar de novo E não quer se entregar de novo E tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade E não quer se entregar de novo E não quer se entregar de novo E não quer se entregar de novo E tem medo de quebrar a cara E tem medo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Ela é ele, eu sou eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Ela é da meira, eu sou periferia Sou trabalhador, ela é balecinha Mundo diferença, nada vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 já tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 já tô com saudade Cadê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te né Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Não tenho carro, não tenho carro, não tenho carro Eu tô empolgado com essa danada do lado do gerando Ela tá jogando o vaso, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai dar um jogão Eu tô empolgado com essa danada do lado do gerando Ela tá jogando o vaso, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai dar um jogão Desde o deslizão, tudo deslizão E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desde o deslizão, tudo deslizão E pra te convocar eu faço tudo te olhando Forrazão! Os panos! Eu tô empolgado com essa danada do lado do gerando Ela tá jogando o vaso, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai dar um jogão Eu tô empolgado com essa danada do lado do gerando Ela tá jogando o vaso, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai dar um jogão Desde o deslizão, tudo deslizão E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desde o deslizão, tudo deslizão E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desde o deslizão, tudo deslizão E pra te convocar eu faço tudo te olhando E pra te convocar eu faço tudo te olhando E pra te convocar eu faço tudo te olhando Eu vou soltar mais um pra quem gosta do salinho Quem vive preso na ganhola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, vou botar E vem dançar nesse forró E vem gatinha, remexe aí E vem dançar com o mineirinho Vem gatinha, remexe aí No sumir dessa banda faz o grau me enlouquecer E no sumir dessa banda faz o meu povo enlouquecer Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar Forração, ô, os manos Eu vou botar, vou botar meu passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar Vem dançar nesse forró, vem gatinho, remexe aí Vem dançar com o mineirinho, vem gatinho, remexe aí No sumig dessa banda faz o bravo enlouquecer No sumig dessa banda faz quê? Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Você sempre me procura, meu frango é na sua cama Sabe como eu gosto? Fala que me ama Finge o que acredito De novo me prejudicou Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você sempre me procura, meu frango é na sua cama Sabe como eu gosto? Fala que me ama Finge o que acredito Finge o que acredito De novo me prejudicou Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Finge o que acredito Finge o que acredito De novo me prejudicou Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Porração, os manos! E todo dia ela briga com medo Me chama de safado, me dá tapa na cara Não fala, 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 fala E me deixa de castigo, e vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sou a mulher que mata em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vi você Ela é meu amorzão, eu amo o timodão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo você Ela é meu amorzão, eu amo o timodão Não quero mais ninguém Me dá nada mais, mais bem E todo dia ela briga com medo Me chama de safado, me dá tapa na cara Não fala, 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 fala E me deixa de castigo, e vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sou a mulher que mata em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo você Ela é meu amorzão, eu amo o timodão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo você Ela é meu amorzão, eu amo o timodão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo você Ela é meu amorzão, eu amo o timodão Não quero mais ninguém Me dá nada mais, mais bem Eu amo o timodão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porrazão! É que eu sou fraco demais e caio sempre nessa ilusão Então vai embora da minha vida que eu vou ter despedida Mas se resolver ficar, prometo que não vai me abandonar Não quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Não aguento essa servida, eu acho que o dia isso vai parar Não quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Não aguento mais essa servida, eu acho que o dia vai parar Porque eu odeio amar você Já faz seis dias que eu estou brigando com o coração É que ele tem o costume de se apaixonar por quem não presta Isso me destrói, eu passo de adoro chorando no chão É que eu sou fraco demais e caio sempre nessa ilusão Então vai embora da minha vida que eu vou ter despedida Mas se resolver ficar, prometo que não vai me abandonar Não quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Não aguento mais essa servida, eu acho que o dia vai parar Não quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento essa servida, eu acho que o dia isso vai parar Porque eu voltei a amar você Porque eu voltei a amar você Eu não quero mais sofrer, não aguento essa servida, eu acho que o dia vai sair Vou te arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Vou te vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me ensinar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Vou te arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Vou te arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui A minha família vai me ensinar, eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A void em outro caso A adventure tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher pela palavra Olha em outro caso A Idrônia A Idrônia A Idrônia A Idrônia Legenda por Sônia Ruberti